Raiou a madrugada, mas sol mandou me avisar Bom dia a todos, agradecer essa equipe maravilhosa, meu pai de Carmilto, Bando, meu pai de Iquitibá Vamos, vamos, Romário, meu filho que está fazendo essa gravação Para resgatar a Serra do Iquitibá, que é nossa origem Amanhecer, pode olhar daqui se vê O infinito e até o mar ainda se vê O Rio de Janeiro representa Boer Arena, e não só Boer Arena, em toda a região Todos nós sabemos que servia de ponto de apoio dos navios, dos vizinhos de outros países Para a nossa região O Rio de Janeiro merece o resgate da Serra do Iquitibá Como disse o nosso amigo Marcelo Ganho É a Serra do Iquitibá, essa música é maravilhosa Um abraço, que Deus abençoe a todos E aí A Madrugada Mas só uma...